Olá pessoal, hoje eu vou ensinar a você de uma maneira mais fácil, de 1 minuto... Você pode melhorar o seu ruído de ouvido. Zumbido, aquele ruído do seu ouvido, ouvido interno. Na verdade, a causa desse zumbido é que a perda de sangue... E o ouvido interno amplifica o som. Como você, um amplificador quando você fala com o microfone, fala muito alto... Zzzzz, aquele ruído básico. Então, quando baixa a audição, o cérebro tenta compensar, aumenta a amplificação, e aí... Aumentou a base de ruído. Não tem nada, mas você sente... Pandela de pressão, bicho, enfim... É aquilo que quanto mais você irrita, ele fica mais irritante. Então, você sente, não tem nada fora, mas... O método desse aqui é mais simples. Você simplesmente coloca a mão atrás, eu vou mostrar para você. A oitava nervo, exatamente o fundamento dele, a oitava nervo é exatamente perto do seu crânio. Então, é um médico que chama Janus Triton. Não é método meu, é dele. Eu vou colocar no link esse nome. Então, você aprende como fazer, eu vou virar de costas para vocês. Olha. É assim que você segura, faz uma linha do seu ouvido, essa colagem do seu ouvido. Certinho aqui, no meio. Aqui é a sétima nerva do cérebro. Oitava está aqui, olha. Está vendo aqui? Olha, você se afasta, tem o ossinho aqui. Quase em um lugar que está mais baixo, então, do mesmo nível do seu ouvido, você aperta e tem um pouquinho de dor. Quando você tem ruta de ouvido, ok? Então, você segura assim. E coloca esse dedo sobre o outro, para bater, olha. Estou fazendo isso, está vendo? Você faz quantas vezes assim, essa batidinha? Você faz quantas vezes? Dentro de 1 minuto, você está batendo justamente a oitava nervo do cérebro, é auditivo. Então, você está reajustando a audição, ok? Olha. Parece simples, não é? Olha, está batendo força aqui, olha. Você só vai estimular, isso vai regularizar, como se você faz um ajuste do ouvido interno... Do processador do seu ouvido interno, da audição do seu cérebro, do sinal de som. E que você pode fazer isso 2, 3 vezes por dia. Experimenta, comenta se realmente diminuiu, ok? Você comenta se realmente funciona ou não. Como eu não tenho, eu ensinei a bastante pessoas... Eu não tenho problema de audição, então, não sei. Você precisa experimentar, eu tenho outro vídeo falando isso, procura zumbido, não é? Aqui. Aí você começa a fazer esse tipo de batidinha, ok? Olha, estou batendo aqui, olha. Você faz isso. Cada vez que você faz batida 50 vezes. São 50 vezes. E aí vê como melhora. Assim, a sedação melhora. Quando você é mais irritante, pior. Fica os sentimentos irritados. Então, quando você dá volta de confiança, aceita esse ruído. Imagina como se fosse um anjinho, uma fadinha batendo asas. É por isso que você está escutando. É uma maneira de você aceitar, quanto mais você aceita, mais fácil você ignorar esse ruído. Mas, experimenta essa técnica. Vê se funciona, comenta no comentário. Então, se funciona para você, deve ter muita gente que está sofrendo, tem mais de 50% das pessoas em cima de 40 anos de idade, tem problemas de ruído de ouvido e zumbido. Então, compartilha com as pessoas e dá um like, não se esquece, se inscreve no canal também. Obrigado. E aí E aí E aí E aí